A realização da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova Mutum foi realizada na noite desta segunda-feira. No plenário, os vereadores votaram cinco projetos do Poder Executivo e apresentaram quatro indicações. Bastante projetos chegando na casa, na qual temos que fazer um crivo todo especial, a cada projeto estudar bastante e ter propriedade na hora da votação. Nós tivemos dois projetos que foram retirados de pauta através da Comissão de Justiça e Redação. Com os três membros desta comissão e aprovando um numa abertura de crédito. Então, algumas indicações e algumas moções também na noite de hoje. O vereador Alexandre Tavares, líder do prefeito Adriano Piveta, comentou sobre os projetos enviados para votação na casa. A gente tinha cinco projetos, dois deu entrada na casa, que vai ser votado na próxima semana. Dois foram tirados de pauta, porque a comissão entendeu que precisa de um prazo maior para que seja analisado e votado. E como é um prazo regimental, a gente como vereador tem que entender, mesmo como líder do prefeito, tem que entender e ver quais os motivos, que vai analisar, quais análises que eles vão precisar. Se precisar de informações, daremos as informações para que sejam votados. E também tivemos um projeto aprovado hoje, que é do FETAB, para manutenção das estradas vicinais de mais de 800 mil reais. E esse é um fator importante, que a gente sabe que o levantamento e cascalhamento das nossas estradas está sendo bem feito em todas as regiões que trilhamos tem sendo feito levantamentos. Então, queremos parabenizar aí o Anesto, a Secretaria de Obras, por esse belo trabalho e um recurso destinado justamente à manutenção das estradas vicinais.